Esse questionário você encontra nesse endereço abaixo e nós fazemos esse questionário para que possa cada professor distribuir esse questionário ao seu aluno. Todas as quartas-feiras ele está em nosso site, aí você vê o endereço, e você pode pegar, tirar uma cópia e passar para os seus alunos durante a semana. E no domingo você recolhe e você pode pegar rapidamente esses questionários, ou no início da aula, pedir alguém para dar uma corrigida, ou no final você leva o gabarito, o gabarito você pega o questionário e as respostas aqui no vídeo, você pega as respostas. Todas as quartas-feiras o vídeo está no ar, ou quinta-feira até a noite está no ar. Então você pega as respostas, que já são muito fáceis, as perguntas aí não são difíceis, visam apenas fazer com que o aluno leia a revista. Isso vai incentivar o seu aluno a ler a revista, estudar a lição, e no domingo pela manhã ele estará participando melhor da aula. E será uma aula completamente diferente. Você pode usar tanto o método Perguntas e Respostas, ou então você pode deixar também para o final da aula, você pegar e corrigir o questionário de todos. Isso vai incentivar tanto os alunos a irem, como participarem da aula, como também terem uma motivação para irem à aula da Escola Bíblica Dominical. Os professores que têm experimentado usar o questionário têm gostado muito e a dinâmica da aula mudou assim de 50% para mais. Foi uma melhora realmente considerável nas aulas daqueles que estão experimentando usar o questionário. Experimente você também. Se você desejar fazer uma autoavaliação, como você está sendo professor, como você está agindo, se está certo, se está errado, se você está bem ou mal, se você precisa melhorar alguma coisa, então aí está o endereço onde você faz a sua própria avaliação. Não precisa ninguém fazer. Você mesmo vai se avaliar e vai saber como está a sua situação como professor da Escola Bíblica Dominical. Então você vai descobrir o que precisa melhorar. Então, melhore isso. Agrade ao Senhor, nosso Deus. Ele deseja que você dedique-se mais, cada dia mais, ao ensino da Palavra de Deus. Não é você usar palavras difíceis, não precisa você saber tanta coisa assim. Precisa você fazer uma leitura bíblica diária, precisa você estudar a lição durante a semana. Você pode entrar em tantos sites que tem por aí das lições. O nosso está aí. Toda semana tem aí a lição. Toda quarta-feira à noite está pronta essa lição, com o questionário pronto. E você estude a lição, assista os vídeos. Você estará pronto para dar uma excelente aula. Mas você precisa dedicar-se. Para isso, Deus te chamou, te escolheu. E Deus não aceita que ninguém volte atrás. Pense bem isso. Você tem que estar sempre caminhando para a frente, para o alto, crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Então, dedique-se cada dia mais. Quem quer ensinar, dedique-se ao ensino. É assim que diz a Palavra de Deus. Vamos ver então a nossa primeira pergunta dentro do texto áudio para completar. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor te traspassou o teu pecado. Não morrerás. Segundo Samuel 12, 13. Então, Davi reconhece que pecou. Natan está vindo da parte de Deus, trazer para ele a mensagem de juízo sobre o pecado que ele cometeu. Seu filho com Batseba morreria. Mas, também, vem com a notícia boa. Quando Davi diz, pequei contra o Senhor. Então, ele está reconhecendo o seu pecado. Ele já pensa que vai morrer devido a isso. Mas, o profeta diz que Deus traspassou, ou seja, Deus passou pelo coração de Davi. e viu que ele se arrependeu e que desejava ter comunhão com Deus, que desejava pagar até o preço, morrer devido àquilo que ele tinha feito. Então, Deus aceita essa humilhação de Davi, esse reconhecimento de Davi, esse arrependimento de Davi. E Deus, então, fala através do profeta Natan, que ele não morreria, mas que o filho de Batseba com Davi receberia, então, o castigo, o juízo devido ao pecado que haviam cometido. Mas, Deus promete que, através de um filho futuro, ele reinaria sobre Israel e seria construído um grande templo e também da geração de Davi nasceria o Messias, aquele que viria resgatar Israel, salvar Israel, libertar Israel. Também, para completar, a verdade prática diz, O caminho da restauração passa pelo arrependimento e confissão do erro cometido e abandono da prática. Então, caminho da restauração. Você está precisando de ser restaurado. Então, o caminho é esse. Primeiro, arrependimento. Desejo sincero de não fazer mais. Então, é uma mudança de atitude, uma conversão. Você estava indo nesse rumo e tem que, de repente, mudar completamente para outro rumo. Isso é uma conversão. É um arrependimento. É um sinal de que você reconheceu que estava no caminho errado. Depois, uma confissão desse erro. Então, confessar a Deus. se confessares ao Senhor. Então, é assim que funciona a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor. Então, sempre é condicional se confessares. Se não confessares, não é perdoado. E temos lá na oração que Jesus ensinou. Ele disse, se você perdoar aquele que te ofendeu, Deus também te perdoa. Então, é condicional. Então, você quer ser restaurado, é preciso, então, arrepender-se. É preciso confessar esse erro. Sempre falando. Fale sempre para Deus tudo o que você pensa, o que você faz, o que você desejou fazer. Eu sempre ensino que o crente deve ser fofoqueiro. Mas, como assim, fofoqueiro? Fofoqueiro, assim, você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, só você e Deus. E fofoque para Deus. A respeito dos outros? Não. A respeito de você mesmo. Conte tudo a seu respeito para Deus. fofoque mesmo. Aproveite. Fale tudo a seu respeito. Tudo de mal a seu respeito. Confesse os seus pecados, os seus desejos. Confesse a Ele o que você falou, o que você desejou fazer, suas intenções. Tudo. Confesse a Ele. E você vai ver que sua vida vai melhorar. Também é preciso, então, um real desejo de não fazer mais. De abandonar totalmente essa prática. Porque Jesus sempre dizia vá e não peques mais. E ainda advertia para que não te suceda algo pior. Às vezes você está vivendo uma vida terrível. Porque você está em pecado e deseja continuar nesse pecado. E a própria Bíblia até diz que tem pecado que nós nem devemos orar por ele. Então, se você está em pecado e não deseja deixar esse pecado, não precisa de ninguém orar por você. Não vai adiantar nada ninguém orar por você. Porque você está desejando isso. Nós não podemos forçar você ir para Deus, estar com Deus. Você precisa desejar isso. Então, se alguém está vivendo, por exemplo, em adultério. Nós vamos até essa pessoa. Ele sabe que está em adultério. Sabe que está errado. Sabe que precisa mudar. E não quer... Então, não adianta nem orar. Então, você deve ter um arrependimento em confessar esse pecado diante de Deus, se for uma coisa íntima. E, se for pública, confessar diante da igreja, diante de Deus. É claro que na igreja, diante da igreja, você não vai contar com detalhes as coisas. para não haver um escândalo, né? Mas, você deve mostrar um verdadeiro arrependimento diante da igreja também, se o seu pecado é público, se é conhecido por outras pessoas. Então, desejar e fazer todo o possível, se esforçar para nunca mais fazer isso. Dentro da nossa introdução, pergunta número 3. O relacionamento pecaminoso de Davi com Bate-seba foi rápido, mas as suas consequências foram duradouras. Ele agiu à semelhança dos nossos primeiros pais, que também tentaram ocultar os seus pecados. Em Gênesis 3, de 1 a 13, né? Como eles agiram? Então, à semelhança de Adão e Eva que pecaram e colocaram a culpa um no outro, né? Davi Bate-seba 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 Bate-seba